Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é a análise completa ao trailer que saiu ontem referente ao novo DLC que vai sair na próxima terça-feira dia 24 de julho chamado After Hours ou em português Foradoras Pois é, a Rockstar mostrou-nos finalmente um pouco sobre este DLC da vida noturna e como costume eu vou tentar mostrar-vos aqui neste vídeo todos os pormenores que possam ter passado despercebidos à maior parte de vocês Vamos lá então começar Ora logo no início do trailer nós vemos o nosso personagem já com um dos novos casacos a ter o primeiro contacto com a pessoa que nos vai ajudar mais neste DLC que é nada mais nada menos do que o Gay Tony personagem é essa que nós conhecemos pela primeira vez no GTA 4 na expansão da Ballad of Gay Tony aqui estamos a entrar no que parece ser o local onde mais tarde iremos criar o nosso clube noturno visto que ainda vemos os focos de luz das obras e ainda está tudo vazio seguida vemos um blimp ou seja um dirigível personalizado onde diz Tony's Funhouse ou seja aqui temos o primeiro veículo novo no online pois é vamos poder andar de dirigível no online algo que estou mesmo a ver que vai ser muito usado por toda a gente durante umas semanas e depois vai ser um daqueles veículos que nunca mais ninguém lhe toca apesar de eu achar que até é capaz de ir ficar porreira em alguns carmites que a malta vai fazer aqui vemos então um dos clubes noturnos que vamos poder controlar aqui completamente cheio de gente a dançar e onde podemos ver algumas das novas roupas com neons em alguns dos NPCs bem como o teto do clube completamente repleto de luzes e nesse mesmo frame do lado esquerdo nós vemos então o logotipo igual ao do dirigível esperemos que esse logotipo seja personalizável e que possamos colocar o nome que quisermos ao nosso clube tal como nos escritórios de CEO aqui vemos o nosso personagem ir ao computador num escritório com vista interna para o clube e logo de seguida vemos outro dos locais que vamos ter acesso ainda dentro do próprio clube noturno basicamente tudo indica que vamos ter vários andares subterrâneos em que um deles é então um armazém onde vamos poder guardar toda a mercadoria roubada em negócios que vamos poder fazer como é possível ver aqui desde joias, medicamentos, bebidas alcoólicas, órgãos humanos e até cabeças de animais embalsamados depois disso vemos então a nossa garagem dentro do complexo do clube noturno que fica situada no andar B2 ora é bem possível que os andares estejam divididos um por cada secção por exemplo B1 ser o armazém o B2 ser a garagem o B3 ser outra cena qualquer mas também é possível que seja uma garagem executiva tal como temos nos escritórios de CEO onde temos uma garagem de 3 andares para 60 carros até porque aqui neste frame é possível ver que há 10 carros a ocupar este andar seja como for pelo menos 10 novos lugares nós vamos ter de certeza passando agora a analisar ao pormenor aqui os carros que aparecem nós podemos ver 7 carros que já existem no jogo são eles o Mamba o Sabre Turbo o Windsor o Baller o Banshee o Altars e o Comet Safari e vemos também 3 novos carros uma nova limousine mas desta vez um Patriot Limousine que também vamos ver um pouco mais à frente mais ao pormenor vemos também o Ocelot Swinger que eu também já tinha falado há uns vídeos atrás quando a Rockstar confirmou o nome deste novo carro e que provavelmente irá estar na categoria de Esportivos Clássicos e bem escondido mas que é possível ver um pouco da traseira vemos então o tão esperado Supra ou seja o Jester Classic pois é parece que finalmente eles vão lançar o Jester Classic no jogo para a alegria de muitos e minha em particular porque há muito tempo que estamos para fazer um novo Car Meet só de carros do filme Fast & Furious e o Supra é obrigatório estar lá nesse Meet nos segundos a seguir nós vemos o Tony a pedir um DJ e é aqui que vemos então duas novas personagens que parece que nos vão acompanhar nesta jornada onde pelo menos a loira de óculos é uma das DJs de serviço já que dá para ver logo de seguida ela a passar som no meio disto vemos então o Patriot Limousine mais ao pormenor e aqui com uma estampa ao estilo camuflado aqui a levar tudo à frente vemos então o veículo que vai ser a nossa base de comando na estrada bem ao estilo do Mock mas desta vez vamos ter então o MTL Pounder Custom veículo este que também já nos tinha sido confirmado pela Rockstar aqui vemos algo ainda mais fora do normal que é basicamente um clube noturno ao ar livre que parece estar localizado perto do Monte Chiliado aqui voltamos a ter uma imagem de um dos DJs do clube noturno e logo em seguida vemos um dos serviços que vamos poder fazer neste DLC que é roubar carros desportivos aqui é possível ver uma perseguição a um caminhão de transporte de carros onde vemos atrás dois Jester Classic bem ao estilo de Fast & Furious logo a seguir vemos um avião com um dos motores a arder e nesse mesmo frame houve algo que me chamou a atenção que foi estas luzes cor-de-rosa aqui no canto superior direito onde parece que será um spot de um dos clubes noturnos ao ar livre porque parece-me que aquelas luzes não estão lá neste momento no jogo mas eu posso estar enganado depois disto não houve mais nada de relevante que me chamasse a atenção a não ser uma indireta ao que hoje em dia é a realidade do YouTube e do mundo em geral onde o politicamente correto é que tem que ser feito porque caso contrário tudo é censurado infelizmente a liberdade de expressão é algo que cada vez temos menos nesta plataforma mas pronto é o que temos e pronto pessoal assim foi a análise completa ao trailer e a todos os pormenores que possam ter passado ao lado de muitos de vocês se por acaso viram algo que eu não tenha reparado digam aí nos comentários por hoje é tudo daqui foi o Raiz espero que tenham gostado se gostaram deixem o like deixem o comentário subscrevam o canal se ainda não subscreveram partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo over and out e aí 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 e aí